Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Pône-se a bomba, esse banhão de quatro toques Carregadinho de premonição Ela não deixa que batida se desloque E que se está forte do seu coração Para que compôs, para que toco e para que ouve E o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven Que decantou e se ficou reis Dá para sentir a atidão No tic-tac do seu coração Dá para entender que se vai ao De quatro toques tanto, 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 tanto Que se tornou a tentação de ser Pai de ser assim, sim, feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Por isso a bomba, esse banhão de quatro toques Carregadinho de premonição Ela não deixa que batida se desloque E que se está forte do seu coração Para que compôs, para que toco e para que ouve E o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven E que ele cantou e se ficou aí Dá para sentir a atidão No tic-tac do seu coração Dá para entender que se vai ao De quatro toques tanto, 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 tanto Que se tornou a tentação de ser Pai de ser assim, feliz Que se tornou a tentação de ser Pai de ser Pai de peda 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 Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bicho Pode escrever não, falha não É tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um bicho Pode escrever não, falha não É tentação de ser muito feliz Por isso a pomeça vai onde quatro toques Carregadinho de premonição Ele não deixa que batida se desloque E que essa faixa do seu coração Pega um pôs pra que tocou e pra que ouve E o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven E de cantos e se ficou a ex Dá pra sentir as atidão No tic-tac do seu coração Dá pra entender que esse baião Digo a trutas tanto, tanto, tanto Que Jesus não há tentação Dizem país e ser assim Sem fé Dizem país e ser assim Sem fé Dizem país e ser assim Fê Fê Ljos e ser questions riktім Obrigada FÔlem Ficom Fim